Oi, oi, olha, tô de volta aqui hoje pra falar de Far From Home, ou melhor, Longe de Casa, nova série nigeriana da Netflix. Já assisti aí todos os cinco episódios, inclusive são rapidinho aí de assistir, o primeiro e o último tem ali uma hora, mas os outros três tem ali em torno de meia hora, quarenta minutos, então dá pra assistir assim de uma tacada só. Antes de eu falar o que eu achei, aquele combinado básico, tá ligado? Que é de você curtir aqui o vídeo, pro YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo, aproveita também e compartilha aí com todo mundo, joga aí nos grupos WhatsApp que eu sei que vocês estão numa porrada e de Telegram também, tá bom? Bom, Longe de Casa conta a história do Ishaia, que ele é um jovem ali que sonha em ser um artista e junta dinheiro trabalhando também pra poder conseguir em busca desse seu sonho, só que tem ali uma emergência dentro de casa, que a família precisa usar esse dinheiro. Acontece que ele ganha uma bolsa de estudos pra poder ir pra uma escola, na realidade assim, a melhor escola da Nigéria, que só estuda ali jovens ricos, da elite e tal, porém ele precisa de dinheiro pra se inscrever e pra ir pra lá. Então, qual a oportunidade que ele vê ali no desespero? Que é de roubar essa grana de um traficante que ele conhece? Ele consegue essa bolsa também trapaceando, já que ele faz bico ali de faxineiro na casa aí de um cara ricaço e esse cara conseguiu ali as respostas da prova pra bolsa pro filho dele passar. Então, acontece que ele rouba essas respostas também e acaba entrando nessa escola, né? Porém, né? Você sabe que a vida não é fácil, né? Principalmente pro pobre, né? Tudo isso acaba sendo descoberto tanto pelo traficante, né? Que fica sabendo e vai atrás dele pra poder recuperar essa grana de volta, quanto por esse filho do ricaço aí que tinha conseguido as respostas. Então, a vida dele meio que se torna um inferno que é meio que ele tentando conseguir o sonho dele, né? Que se realize, né? De ele estudar e dele ali conseguir trabalhar com isso futuramente. Mas também tentando pagar, né? O traficante, a dívida e limpar ali meio que a barra dele com esse outro ricaço aí que também não gostou nada nada da situação que rolou. Então, o Ishaia passa a trabalhar pra esse traficante vendendo droga dentro da escola e ali ele passa até pra ser bem-sucedido, só que, cara, quando você meio que faz um pacto com alguém que não é tão bom, né? Você meio que fica preso que quase que pra tua vida toda, né? Porque o negócio começa a ir bem e aí mesmo com a dívida ali sendo paga, os caras querem que ele continue no ramo. Enfim, ele vai cada vez mais se enrolando e a gente cada vez mais querendo ver na série aonde isso tudo vai parar. Como eu falei, são episódios rápidos, com ritmo também rápido. Então, você ali não sente o tempo passar e fica intrigado querendo saber aonde tudo aquilo vai acabar. Uma outra curiosidade é que os personagens também são muito interessantes, porque ninguém ali é uma fachada só. Todos têm camadas por trás e que a gente também vai descobrindo aos poucos, né? O personagem principal, né? O Shaya, ele é um cara ali ambicioso, né? Que vai atrás dos sonhos dele e aproveita as oportunidades ali, meio que tortas também, que a vida dá pra ele. Em certos momentos, egoísta. E isso tudo numa interpretação ótima, né? Do ator, que ele não só interpreta com as palavras, mas com as feições dele. Então, assim, excelente no papel. E pra quem gosta de um spoiler, né? Vou dar aqui um semi-spoiler, vamos dizer assim, né? No final da série, ele acaba se livrando em partes, né? Dessa dívida e dessas pessoas que ficam atrás dele. E fica ali meio que um gancho pra uma possível continuação. Será que vem aí? Ó, quero saber de vocês. Vocês acham que vai ter aí parte 2 dessa série? Segunda temporada? Enfim, coloca aqui nos comentários. Coloca também se vocês já assistiram, o que vocês acharam. E se vocês não assistiram, quero saber se ficaram na expectativa, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Estamos quase chegando aí a 80 mil inscritos. Conto com vocês pra gente poder bater essa meta. E também aproveita, ativa a notificação, porque só assim vocês ficam sabendo quando tem vídeo novo por aqui, tá? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.